Salomão Salomão foi rei de Israel entre os anos de 1970 e 930 antes de Cristo. A sua grande obra foi a edificação do primeiro templo de Jerusalém. Salomão, cujo nome vem do hebraico Shalom, que significa paz, era filho de Batsébia e Davi, que reinou durante 40 anos as 12 tribos que formavam o povo hebreu e que se reuniram na região da Palestina. Os fatos de sua vida estão narrados em livros bíblicos como em 1º Reis e 2º Crônicas. Salomão, rei de Israel Depois da morte de Davi, seu filho Salomão substituiu o trono com apenas 20 anos de idade, ungido rei pelo sumo sacerdote. Apesar de sua juventude, era um sábio conhecido e respeitado em todo o reino. Diz a Bíblia que seu coração era cheio de sabedoria, que Deus concedeu a Salomão sabedoria e inteligência extraordinárias. Salomão herdou de seu pai um extenso reino que ia do rio Eufrates até a fronteira egípcia. Jerusalém, situada na montanha central do país, que havia sido conquistada por Davi, era a capital do seu reino. Salomão criou uma administração unitária. Na desértica região do Neguei, organizou a exploração de uma mina de cobre. Suas ruínas foram encontradas por arqueólogos. Na margem do Mar Morto, explorava a existência do sal, promoveu o comércio de cavalos entre a Silícia e o Egito, introduziu no exército os carros puxados a cavalos e estabeleceu uma rede de transportes. No Golfo de Acaba, Salomão construiu o porto Asiongeber, próximo a Elate, para comerciar com a Arábia, Etiópia e mesmo com a Índia, que segundo alguns historiadores, o nome bíblico Ofir corresponde àquele país asiático. Alguns arqueólogos encontraram ruínas do porto de Salomão, na costa do Golfo de Acaba, conforme diz a Bíblia, que dá a Israel, de hoje, o acesso marítimo à África e à Ásia. Pouco a pouco, a riqueza de Salomão aumentava. Tinha enorme palácio em Jerusalém e residência de verão nas montanhas do Líbano. Seu trono era de marfim, revestido de ouro puríssimo. Todos os copos de Salomão eram dourados, diz a Bíblia. De acordo com os costumes da época, mas também por conveniência política, Salomão desposou filhas de príncipes moabitas, hedonitas, etitas e de outros povos que cercavam Judá e Israel. Salomão, que reinou entre 970 e 930 a.C., de acordo com os livros de reis, chegou a ter setecentas esposas princesas e trezentas concubinas. Salomão e sua sabedoria. O que o rei Salomão pediu para Deus? Salomão pediu apenas sabedoria e conhecimento. Ele ensina que a esperança de Hada deixa doente o coração, mas o desejo realizado é como a árvore da vida. Provérbios 13, 12. Salomão não pedia bens ou riquezas. Ele pedia um coração entendido, pedia sabedoria e conhecimento. E o texto bíblico diz que Deus deu a ele um coração sábio. Isso significa que ele colocava a intuição e a razão acima das emoções e dos instintos. Ele compreendia os mistérios da mente humana como ninguém. Apesar de jovem, Salomão era um sábio conhecido e respeitado por toda a região. Até as terras mais distantes vinham nobres e príncipes em busca do conselho de Salomão. Diz a Bíblia que, de fato, pronunciou três mil sentenças e que ele tratava com a mesma igualdade os seus súditos e os estrangeiros, os ricos e os pobres, os que louvavam a Javé, Deus onipresente dos judeus. Entre as visitas famosas, conta-se a da rainha de Sabá. Supõe os historiadores que ela reinava uma região africana nas margens do Mar Vermelho. Os etíopes acreditam que os imperadores nasceram dos descendentes de Salomão e da rainha de Sabá. São estimados em mil e cinco os cânticos escritos pelo rei Salomão. Acredita-se que é de sua autoria os livros bíblicos, Eclesiastes, Provérbios e Cânticos dos Cânticos, além do Salmo 127. Mas só existe certeza quanto aos provérbios que foram recolhidos pela tradição judaica em um livro depois canonizado como parte do Antigo Testamento. Foram reunidos em 31 capítulos, que contém 850 versículos, todos louvando o entendimento entre os homens, a justiça, a piedade, a sabedoria e o amor entre eles. Com sabedoria se edifica um lar, com inteligência ele se firma. O Templo de Salomão Até então não existia nenhum lugar especial para cultuar a Deus. Os hebreus consideravam que qualquer lugar era bom para fazer preces. Mas Salomão, após ter consolidado o poder, decidiu construir o Templo de Jerusalém, depois chamado de Templo de Salomão. Os mestres vinham de tiro, o rei de Irã enviou-lhes arquitetos fenícios, cedro e cipestre, em troca de trigo e óleo bruto. A obra deve ter começado em 959 a.C. e terminou sete anos depois. O edifício era um complexo de recintos e pórticos. Seu teto e suas paredes eram revestidos de cedro. Havia frisos de ouros, candelabros, vasos altos e baixos decoravam o interior do teto. Essa era a descrição que está na Bíblia. A morte de Salomão Salomão faleceu em Jerusalém, provavelmente em 930 a.C. Após sua morte, a Palestina se dividiu em dois reinos. Dessa cisão veio o enfraquecimento do povo hebreu, a perda do território e a dispersão do seu povo. O Templo de Salomão foi destruído cinco séculos mais tarde, pelos invasores babilônicos. Reconstruído foi arrasado novamente no ano 70 da era cristã, pelas legiões romanas. Dele sobrou, até os nossos dias, apenas uma muralha que os judeus veneram e chamam de Muro das Lamentações. Muro das Lamentações